Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 37ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de cinco diretores, portanto, hábito a deliberar. E temos a ata da 36ª reunião pública para aprovação. Dago dos diretores, tem alguma observação? Bom, não tendo, considero aprovado a ata da 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informo que o item 19 foi retirado de pauta. Informo a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 6. E na sequência os itens 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 26. Informo a que passa a chamar o item de número 1, o processo 48.500.4777.2014.42. Pedido de flexibilização dos prazos para regularização dos níveis de tensão das centrais elétricas do Pará-Celpa. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 13 de julho de 2012, por meio da carta 1 de 2012, a Equatorial Energia apresentou ao Anel o plano de transição para a Celpa, cujo controle estava lhe sendo transferido. Dentre os vários pleitos apresentados pela Equatorial Energia, destaca-se o da reversão das compensações devidas aos consumidores pela violação dos limites de continuidade e dos níveis de tensão em investimentos na área de concessão. E em 30 de outubro de 2012, foi publicada a Resolução Autorizativa 3.731 de 2012, que autorizou a Celpa a destinar os recursos que seriam pagos aos consumidores, como compensação por violação dos limites de continuidade e tensão, para investimentos na área de concessão. Tal resolução se aplica às compensações de 1 de março de 2012 até 7 de agosto de 2015, próxima à revisão tarifária da distribuidora. E por meio da carta nº 214, de 11 de agosto de 2014, a Celpa solicitou flexibilização dos prazos para regularização dos níveis de tensão de vários municípios, de acordo com o disposto no item 2.12.2.7 do Prodiste. Pela nota técnica 85, de 16 de setembro de 2014, a Superintendência de Regulação e Serviços de Distribuição examinou os argumentos a concessionar e encaminhou as conclusões para a apreciação da diretoria ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Tiburso Valeriano Gurgel, representante da Celpa. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, bom dia novamente. A gente quer só trazer aqui qual foi a motivação principal para a solicitação desse pleito. Primeiro, vale destacar que a empresa, quando a gente assumiu lá em novembro, ela passava por dois anos, mais até dois anos, sem investimento nenhum. Então, a gente pegou a empresa, onde, principalmente em nível de tensão, que você precisa estar, sempre a população vai estar solicitando mais consumo, e você precisa constantemente investir na rede, para que a rede acompanhe a demanda e o nível de tensão continue estável. Então, assim, a gente pegou um problema grave e estrutural lá no Estado. Já de cara, além de nível de tensão, o DEC e FEC, para vocês terem, todos já têm o conhecimento, que o DEC superava a casa dos 100 horas por ano. Então, assim, a empresa precisou investir um volume considerável de dinheiro, então, assim, só em 2013 foram investidos 421, e 14 está previsto o investimento de 1 bi. Então, assim, podemos ver que é um investimento bem alto, dado também, assim, a necessidade que a empresa estava no momento. Então, chegamos, arrumamos a casa, ainda não arrumamos completamente, claro, e iniciou-se essa etapa de investimentos para melhoria, tanto DECFEC, quanto nível de tensão, quanto recuperação de energia, combate à fraude. Então, alguns dados, assim, demonstram já que vem surtindo efeito. Por exemplo, perda, que já saímos de um patamar de 36,5 para 32, e isso eu estou falando em 12 meses. Então, já é uma redução expressiva de 4 pontos com relação a perdas. E com relação à qualidade do fornecimento, para vocês terem uma noção, o DEC, que era de 102 horas, nós já trouxemos um patamar de 53 horas. É alto? Ainda é. Então, ainda existe muito a se fazer. Mas conseguiu uma redução de quase 50% aí nesse indicador. O FEC, na mesma proporção, de 51 para 31, Então, já trouxemos o patamar regulatório. E compensações, quando chegamos lá, a empresa compensou em 2012, 107 milhões de reais. É um montante muito alto, dado, assim, se você comparar com o EBITDA regulatório da CELPA, isso é quase um terço do EBITDA da CELPA na época. E, assim, esse ano a gente já trouxe para a patamar de 44 milhões, que ainda é alto, a gente considera alto, mas é uma evolução muito expressiva no curto prazo, em menos de dois anos, a gente já conseguiu trazer para uma redução superior a 50%. Lembrando que esses dados são fechamento de agosto, alguns de julho, e são anualizados, certo? Então, vamos dar destaque aqui a nível de tensão, que é o que a gente está falando. Com relação à compensação, a empresa, lá em 2012, ela pagava 7 milhões, uma das empresas que mais pagava compensação de nível de tensão para o consumidor, e hoje está no patamar de 2 milhões. Então, assim, a nossa preocupação, o destaque, assim, não é a compensação, e sim o prazo para regularização, porque a gente entende que até 2018, em alguns municípios, a gente não vai conseguir, nos prazos do PRODIG, regularizar todas as reclamações de nível de tensão, tanto a reclamação a pedido do consumidor, quanto as medições amostrais, porque nos dois processos, a empresa precisa regularizar o problema de nível de tensão. Porque entendemos que, assim, parte das ações, elas necessitam de obras estruturais, que a gente vai mostrar um pouco aqui à frente. Então, assim, o pleito da empresa, e eu gostaria, assim, de tirar um pouco do plano de transição, porque ele não tem relação com o plano de transição da distribuidora. Ele tem relação com o item do PRODIG, que permite que a empresa, onde o seu sistema está, o sistema é crítico, com relação ao nível de tensão, ela peça para a Nelsa flexibilização, que é o item 2.12.2.7, do módulo 8 do PRODIG. Então, o item, ele fala, que a distribuidora, que apresentarem possibilidade técnica de regularização do nível de tensão nos prazos estabelecidos, deverão relatar e justificar para a ANEL, que ela poderá aprovar uma resolução homologatória, flexibilizando esses prazos. Então, a gente, com base nesse item, por isso a gente volta de chacar, não tem relação com o plano de transição, e sim, diretamente com o PRODIG. A gente já adianta um pouco aqui o novo texto, que foi dado pela resolução 602-2014, aprovada esse ano, que fala, ele alterou esse 2.12.2.7, falando o seguinte, que até 2015, as empresas que tiveram essa impossibilidade, terão que apresentar o prazo. Então, a gente tem o seguinte, se não apresentar até 15, as empresas não mais terão direito de apresentar essa flexibilização. Então, a CELPA, ela se antecipou, dado a criticidade do nosso sistema, como todos sabem, o Pará é um estado continental, então, nós temos redes radiais de extensões quilométricas, tem alimentadores que chegam superiores a mil quilômetros, então, é algo que a gente não vai conseguir resolver de um dia para o outro. É um investimento de longo prazo, além dos pontos de suprimento que estão previstos a entrar. Então, assim, a nossa preocupação principal, é que a fiscalização chegue, avalie nosso processo, você não está regularizando no prazo do PRODIST, e penalize. Então, o nosso principal argumento, e a nossa principal preocupação para a apresentação do pleito, é cumprimento de prazo para regularização, que entendemos, que hoje a gente não consegue atender o PRODIST. Voltando ao salvo histórico, então, até 12, a empresa passou por um período sem investimento, então, em fevereiro, foi decretado a recuperação do judicial da empresa, dada a situação crítica, econômica, financeira, e de qualidade do serviço. Nós assumimos em novembro de 12, e assim, de lá para cá, é um trabalho que não para. Então, a gente já investiu em processo, já revisou todos os processos da empresa, recrutou, selecionou pessoas, colocou as pessoas no lugar certo, e agora estamos investindo, e assim, entendemos que, o investimento não para em 13, não para em 14, esse investimento, ele é, agora, para a recuperação da qualidade da empresa, no longo prazo. No caso do nível de atenção, entendemos que é até 2018. Certo? Então, no pleito, foi demonstrado para a SRD, os principais, sistemas da empresa, que apresentam esse problema de nível de atenção. Nós damos exemplo, do sistema Tramoeste, que está com um problema gravíssimo, na rede básica. Então, lá, o nível de atenção é crítico. Certo? Em cidades como Altamira, por exemplo, que é um polo, lá do Pará, ele tem problema de nível de atenção, dado, um problema, da rede básica, que a rede básica não suporta, a demanda da região. Nós temos também, o Calha Norte, que é toda a margem esquerda do Rio Amazônico, que é todo, suprido por usinas termoelétricas. E estamos agora, no processo de licitação do parque, para tentar, inclusive, modernizar essas usinas, e também começamos, esse ano, no final desse ano, a gente deve interligar o primeiro município, que é Oriximiná, e devemos partir para os demais, para fazer a interligação de todo esse eixo. Então, são alguns exemplos, que a CELPA apresentou no pleito, para justificar o seguinte, hoje a gente não consegue atender todos, não estou dizendo que a gente não consegue regularizar nível de atenção, mas todos os pedidos a gente não consegue, porque alguns dependem de investimento em infraestrutura, inclusive em rede básica. E a gente trouxe o seguinte, um destaque para 2016, nós teremos a introdução de sete novos pontos de suprimento. Então, assim, essas obras de pontos de suprimento, são fundamentais, para essa garantia de nível de atenção. Até 2018, vão ser, onze pontos. Então, assim, é uma quantidade expressiva de pontos, e uma expressiva de obras, que vão assegurar essa entrada desses pontos. Então, assim, o foco do pleito foi, o atendimento do 2.12.27, que é que a ANEL autorize, assim, aprove, por meio de resolução homologatória, essa flexibilização dos prazos. Então, assim, para que se realize, obras necessárias para regularizar o problema de nível de atenção. Então, assim, é prazo. O nosso problema hoje é prazo, e não compensação. O segundo, é... Dada essa questão de prazo, isso já foi aprovado para algumas empresas. Então, não é uma flexibilização excepcional para a CELPA, dado esse momento que ela vem passando. É uma flexibilização prevista no PRODIS, certo? Que se está pedindo. Então, a empresa demonstrou que existem obras importantes que vão entrar até 2018. A empresa está acompanhando essa necessidade de investimento em infraestrutura, e até 2018 entendemos, ó, não vai dar para atender 100% dos casos de problema de nível de atenção no prazo estabelecido no PRODIS. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Procuradoria. Trato-se aqui de um pleito de flexibilização dos prazos para regularização no nível de tensão. Tem fundamento no artigo 3º, inciso 19, da lei 9.427. Matéria aqui de competência da diretoria, tem que fazer um juízo discricionário em relação a esse pleito. Entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O pedido da CELPA fundamenta-se no item 2.12.2.7 da seção 8.1 do módulo 8 do PRODIS, o qual possibilita flexibilização dos prazos para a regularização dos níveis de tensão em áreas cujas condições de atendimento fossem manifestadamente impeditivas para a solução dos problemas de nível de tensão nos prazos determinados, que 15 dias para a violação do DRC e 90 dias para a violação do DRP. A distribuidora argumentou que realizará diversos investimentos para solucionar os problemas com o nível de tensão da concessão. Solicitou, diante disso, prazo até 31 de dezembro de 2018 para a completa regularização. pleiteou o não pagamento das compensações por violação dos níveis de tensão para os anos de 2014 a 2018. A SRD assinalou que essa proposta teria efeito semelhante à flexibilização já concedida à distribuidora pela resolução 3.731 de 2012, que autorizou a CELPA a destinar os recursos das compensações de tensão que seriam pagos aos consumidores para investimentos na área de concessão. Essa resolução está em vigor e produzirá efeitos até 7 de agosto de 2015. Assim, foi permitido à distribuidora o não pagamento de compensações com a aplicação desse recurso em investimentos para a melhoria da qualidade no período superior a 3 anos. Acompanha-se, em razão de existir resolução em vigor com dispositivos semelhantes, a manifestação da SRD contrária ao deferimento do pleito. A SRD ponderou que a flexibilização dos prazos para a regularização dos níveis de tensão no período posterior a 7 de agosto de 2015 também não seria razoável, pois os consumidores da selva já estão sem receber compensações desde março de 2012. Concedida tal flexibilização, os consumidores seriam submetidos a período longo, praticamente 7 anos, sem receber compensações por violações de tensão. Destaca-se que o pedido de reversão das compensações de investimentos foi acatado pela NEO quando da análise do plano de transição da Quartarial Energia com expectativa de melhoria do serviço prestado ao consumidor conforme a nota técnica 130 da SRD que recomendou a aprovação da resolução 3731. A SRD ressaltou a melhoria já observada no serviço prestado ao consumidor pela CELPA como mostra o gráfico 1 que apresenta os indicadores de tensão em regimes permanentes da distribuidora. Verifica-se que 2014 tende a ser o melhor ano do histórico da distribuidora com base no apurado nos dois primeiros trimestres. E aqui a gente mostra os indicadores coletivos de tensão da CELPA o DRP o DRC e o ICC e fazendo uma análise no universo de 2013 a 2014 observa-se que em 2014 tem-se uma sensível melhora nesses indicadores. Desse modo espera-se que até o fim da vigência da resolução autorizativa 3731 de 2012 os investimentos aplicados pela CELPA continuem resultando em melhoria dos indicadores para os consumidores logo com indicadores de qualidade caminhando para os padrões esperados conclui-se que não há necessidade de permitir à CELPA nova flexibilização do regulamento a partir de agosto de 2015 a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500 004777 2014 42 voto por conhecer do pedido interposto pela CELPA para flexibilizar os prazos para regularização do nível de tensão e quanto ao mérito negar-lhe provimento aqui é importante ter presente que essa regra de compensação por transgressão do nível de tensão vale para todos os consumidores do Brasil o que nós estamos tratando da CELPA é de uma exceção fruto do processo de mudança do controle societário que a empresa passou em 2012 diante da grave situação da empresa e a equação de equilíbrio para que se sustentasse de pé a nova proposta que avançaria na concessionária indicaria a data que está fixada na resolução vigente então uma nova flexibilização ou seja uma nova tolerância exige fundamentos concretos e não o fato da empresa achar que até aquela data não vai conseguir adequar o serviço em sua plenitude os sinais regulatórios de acordo com o gráfico 1 demonstram que esse avanço está acontecendo a melhoria está ocorrendo entretanto se naquela data não atingir na sua plenitude é razoável que o consumidor da concessão do Pará a exemplo de qualquer outro consumidor do Brasil faça a juíza receber o ressarcimento pela transgressão dos indicadores é o voto em discussão eu também compreendo o que foi comentado na sustentação oral de que de fato a empresa estava numa situação muito crítica dado que até chegou ao ponto de ter uma recuperação judicial mas mostra-se essa recuperação como ele colocou nos diversos aspectos da qualidade também na questão econômica financeira como é de conhecimento o que é realmente digno de registro eu acho que houve avanços importantes sem dúvida nenhuma e também nós já temos orientado a própria fiscalização para ter presente essa situação de transição uma empresa que está numa fase de reversão dessa crítica situação que tinha tanto da qualidade como do equilíbrio econômico financeiro então a fiscalização tem que ter presente eu acho que o que foi colocado aqui na questão de flexibilizar esses prazos regularização do nível de tensão pelas razões que estão escrita aqui no voto do relator talvez não coubesse mesmo uma flexibilização agora claro que na hora da análise de uma eventual fiscalização como foi a argumentação colocada claro que a fiscalização tem que ter presente o contexto inclusive essa questão do tramo oeste que temos conhecimento e concordamos que é uma situação crítica e que realmente está muito ligada à questão da rede básica mesmo sabemos que lá tem uma correção que precisa ser feita enfim até o último leilão não conseguimos sucesso no lote lá para reforçar o sistema mas acredito que isso é alguma coisa para ser levado para a situação na análise que fosse feita no caso desses limites dessa regularização não acontecer no limite estabelecido mas talvez não seja mesmo o caso de uma flexibilização em votação eu voto com o relator também voto com o relator acompanha o relator também voto com o relator a proclama que a editora decidiu por conhecer do pedido interposto pela celpa para flexibilizar os prazos para regularização dos níveis de tensão com relação ao mérito negar-lhe provimento próximo item do pedido do pedido do pedido